Vocês vão saber agora quais os 10 carros que mudaram a história da indústria automobilística. De olho na telinha! Primeiro carro produzido em série a partir de 1908, o Ford T marcou a história da indústria automotiva no século XX, com mais de 15 milhões de unidades produzidas. E provou que a classe média também poderia consumir veículos. Criado por Ferdinand Poch com apoio de Adolf Hitler na Alemanha, o VW Beetle, lançado em 1938, tem a maior sequência de produção da história. E até hoje tem uma legião de fãs pelo mundo. Ele foi tão importante que fez parte do esforço nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, sendo protagonista. Tanto que o Jeep virou até sinônimo de um tipo de veículo, robusto e que enfrentava qualquer terreno. Trabant Produzido na Alemanha Oriental, a partir de 1958, o Trabant foi o veículo símbolo do regime comunista, com mais de 3 milhões de unidades manufaturadas em 30 anos de produção. Porsche 911 Produzido desde 1964, é o carro esportivo com mais tempo em linha de montagem no mercado norte-americano. Feito na Alemanha, tem legião de fãs em todo o mundo. Ford Mustang Também lançado em 1964, o Mustang virou sinônimo de robustez para os amantes dos Muscle Cars esportivos. Jeep Grand Cherokee Apresentado em 1974 com duas portas, em 1977 ganhava a versão com quatro portas e, em 1984, foi reestilizado. Ele marcou a força dos utilitários esportivos, que virou mania nos Estados Unidos. E mais recentemente, também no Brasil. O SUV é objeto de desejo de todas as famílias. Dodge Caravan Essa van chegou ao mercado em 1984 e se tornou o carro ideal para grandes famílias, com capacidade para sete passageiros. Toyota Corolla Esse é o carro mais vendido da história da indústria automobilística mundial. Preciso falar mais alguma coisa? Toyota Prius Com motor híbrido, que combinou um motor a combustão com um elétrico, mostrou a tendência dos novos veículos com a redução no consumo de combustível. E iniciou uma tendência que não tem mais volta. Pois é, esses são os dez carros mais importantes da história da indústria automobilística, na minha opinião. E você, concorda com essa lista?